Talvez agora... Mas avança lá por fora, Forgive domina Tirou vantagem do meio corpo, corpo inteiro Serendipte vai em segundo Naif Borde em terceiro, Carolina Courage Vai no quarto lugar, em quinto vai o Genaro Sertom para o sexto, tomou a quinta Genaro ficou em sexto, último Samba Canção, já buscando o quinto Em quartos lugares, já vão abordando A segunda parte da curva e Forgive Manda na carreira, tem três e quatro Corpo, Serendipte levou no laçaço em segundo Naif Borde junto, acerca a móvel Vai no terceiro lugar, Carolina Courage Vai em quarto, em quinto o Sertom Depois Samba Canção Último, Genaro, entraram pela reta final E a ponta é de Forgive Tem vantagem de dois corpos Enquanto isso, Serendipte vai em segundo Naif Borde se espreme por dentro Sertom ganhou espaço, vem pela pedra Quatro, depois Genaro melhorando Por fora, vamos ter briga Nos cem finais, Genaro avança E não é o da TV, mas Sertom Carregou e dominou, cabeça Genaro não desiste, vem brigar pelo primeiro lugar Sertom e Genaro se destacaram dos demais Sertom por dentro, cabeça Genaro dá a última estocada por fora Sertom na ponta, Genaro na dupla Cruzam a faixa final E aí